Um site de zumbi na Deep Web E tem vários zumbis pra comprar De idade, 66 anos Peso, 50 quilos Gosta de torturar suas vítimas antes de comer Gosta de arrancar os olhos Não, não, fecha isso aí, Gorrani Pessoal, a gente tá gravando aqui porque Eu descobri uma coisa muito legal Alô, é maluca Deixa eu explicar pra vocês, eu tava num curso Aí eu ouvi uma menina falando assim Ah, porque tem um site que você compra zumbi Aí eu ouvi É verdade isso? Não, eu não sei, mas tipo assim Eu ouvi, eu falei Deep Web Alô, já ficou, meu Deus, eu quero ver É, eu falei, caraca, Deep Web, eu tenho certeza Eu falei, Maria, vamos ver quando chegar em casa, por favor, me ajuda Gente, dito e feito Ela foi e viu Eu fui lá, fiquei pesquisando, procurei igual uma louca E não é que eu achei, gente Olha, não é que eu achei Um site de zumbi Na Deep Web E tem vários zumbis pra comprar Não, isso eu não imaginava que ia existir É, eu achei, tipo assim De zumbi? É, eu achei que eu nem ia achar Que, tipo, era mentira Porque não existe, né Tipo, é um... Não existe, tipo, palhaço existe Ah, não existe É, palhaço se maquia Ele é meio maluco, assim É Mas, pô, zumbi, gente É, nunca vi Zumbi é bizarro? Então, tipo assim, por isso que eu acho que a gente tem que comprar Mas não, a gente só tem que vê-lo Não, a gente tem que comprar Porque, gente, presta atenção Olha só a minha lógica Zumbi existe? Não existe Ou seja, eu vou colocar ali E não vai chegar nada Então, vamos matar a curiosidade Porque, gente, nem vai chegar nada Você é toda medrosa Você é toda medrosa também Eu sou também Então... Depois de todo esse negócio do palhaço Mas olha aqui Imagina, chega um zumbi aqui Mas não tem como Não existe Olha as fotos Isso aqui não existe, gente Só em filme Tipo assim Não vai chegar Eu tenho certeza que vão estornar a conta Mas a gente vai conseguir matar a curiosidade Pelo menos E se chegar, tipo assim Um bonequinho de zumbi Aí a gente deixa guardados De recordação, entendeu? Ah, mas olha Não vamos comprar ainda É melhor a gente falar com nossos pais, né? Mas eles não vão gostar, Maria Eles vão falar não Mas vai que, ó Com a não, eles ficaram curiosos Vai que eles ficam curiosos também Ah, é É melhor, né? Então vamos E também, imagina a gente pede A gente fica de castigo depois É, né? Se a gente comprar e chegar um boneco Aí eles que virem Mas eu ainda acho que não é uma boa ideia Eu acho, Maria Porque não existe zumbi, cara Você já viu um zumbi? É muita loucura Nunca Então, então pronto Eu não tenho medo no filme Eu também tenho medo no filme Pode entrar? O que vocês estão vendo, gente? O que é isso que vocês estão vendo? O que é isso que vocês estão vendo? O que é isso, pai? Isso é desenho de criança Vocês gostam de desenho de criança? Eu não assisti o... Pequena sereia Pequena sereia Foi muito bom Pequena sereia Desliga aí, pai O que vocês querem? Então A gente quer falar com vocês Tem uma coisa muito legal Eu ainda acho Tipo assim Eu tenho medo Mas eu e a Lorena A gente estava vendo Uma coisa aqui no computador Conta aí a história Então, ó Tipo assim Eu estava lá no meu curso Aí eu vi uma menina Falando assim Ah, porque tem um site Que vende zumbi Aí, tipo assim Na hora que eu ouvi Parece que ligou uma lanterninha Eu falei assim Cara, na Deep Web Deve ter um site Que vende zumbi Tipo, de verdade Aí eu comecei a pesquisar E eu achei um site Que vende zumbi Com raiva, tipo Não Zumbi mesmo Zumbi, zumbi? É, tipo de filme Zumbi, zumbi Entendeu? E tem vários zumbis aqui É, você pode ver Você pode ver se você quiser É, mas isso foi curioso Só Gente, eu quero que tem um dia gravado Porque a gente combinou Esse negócio de Deep Web, hein Não, pai Mas aqui, ó Os anões Deu errado Mas isso aqui vai dar certo Porque, tipo assim Você já viu um zumbi na sua vida? Só em filme, né? Só em filme Então, não existe na vida real Logo vai chegar um boneco Alguma coisa, entendeu? Não? Sabe o que eu acho? Deve ser Não, não, não Calma aí, pai Calma aí, olha aqui Deve ser aquele Para, pai Poxa, pai Você desligou aqui o computador É, gente Eu só fechei A gente já conversou sobre isso Não, mas não Mas aqui não existe zumbi, pai É, pai Mas zumbi não existe Ah, tanta coisa que não existia Não, palhaço existe Palhaço, anão, não mal Tudo isso existe Ah, existe palhaço, anão, daquele jeito? Não, pai Existe palhaço Não, existe palhaço Existe anão Existe zumbi? Não Então a gente pode comprar Por que não organiza zumbi? Quer dizer, eu não sei Porque se chegar alguma coisa Vai chegar um boneco Uma coisa assim Eu acho que vai chegar um boneco Uma fantasia assim É, exatamente Vamos comprar Vamos comprar só pra gente ver Não tá nem época de raio Mas tá chegando É outubro Tá chegando já Junho, julho, agosto, setembro, outubro Chegou? Por mim é não Gente, por favor Nem existe zumbi Pai, não, pai Por favor Mas só que anão existe Zumbi não existe Você teve que beijar o anão Ai, pai Não fala isso, pai Agora você quer mexer de novo? Mas o zumbi não existe Eu não vou ter que beijar ninguém Por mim não Ai, por favor, gente Vocês são muito chatos, cara Não custa nada Eu tenho certeza que vão até estornar a conta Porque eu nem sei se isso é de verdade E vocês não queriam saber como é que era o anão? Porque eles ficaram curiosos como era o anão Sim, o anão, sim Mas zumbi, cara Zumbi Nem existe, pai Deixa a gente comprar, por favor Só um, pai O mais barato que tiver É baratinho, ó Esse daqui, ó Esse Chernobyl, ó Ó, 250 reais Ah, 250 você acha barato? Uma coisa que nem existe Não, pai É porque tem de 500 É, o mais barato é de 250 Se você comprar uma fantasia boa É tipo uns 260 É, tem 360 Deve ser fantasia Pode ser boneco Só fantasia tá caro, não tá não? Não sei, pai Vamos comprar só pra matar a curiosidade Esse daqui eu acho que é o mais caro Qual que é o nome desse? Onde tá o nome? Sobe Cravilac Segura aqui que eu vou gravar a tela O que você acha? Não, eu tenho pavor Eu tenho pavor tudo Eu tenho medo até de ver o Walking Dead, cara Tudo que é relacionado a zumbi Entendeu? Tipo assim, pra você pegar o sol Eu não consigo assistir, sabe o que? Eu não consigo assistir Eu tenho medo Olha a Belly Eu tenho pavor de a Belly Mas deve ser um boneco E aqui em casa, Lohan Isso aí já é demais Tá Eu tô falando, Júlio Melhor não O que? Cravilac Cravilac Nacionalidade Alemanha Idade 40 anos Peso 80 quilos Cego Possui um fato ruim Bate em tudo Quebra em tudo Isso aí é suja a casa toda É muito agressivo E tem muita fome Eu acho que o meu melhor Agressivo ainda Pelo amor de Deus Deve ser uma pessoa Não, gente Não, não Na boa Eu acho que Qual o nome dele? Cravilac De onde isso? Alemanha Alemanha? É, Alemanha Mas ele não vai vir da Alemanha, gente Nossa, parece até um clique nesse Que horror Você é um bicho feio Estados Unidos Idade 66 anos Peso 50 quilos Odeia famílias Odeia comida saudável Possui visão ruim Olfato ruim É brigando Meu Deus do céu Ai, Lohanha Zumbi Gosta de torturar suas vítimas Antes de comê-las Gosta de marrancar os olhos Primeiro Não, não Fecha isso aí, Lohanha Não é bom nem ficar vendo isso aí É melhor acabar com isso aí Vem cá Zumbi Tem uma vida curta Ou ele não morre nunca mais? Depende, né Não, eu acho que ele não morre Só se você matar Ele vai se decompondo, né Também, né Não sei Ué, falam que é na cabeça, né Em filme de zumbi Você tem que acertar a cabeça É, porque tipo assim Se você só, sei lá É Vai encarar um braço E ele continua É, ele nem senti dor Tipo assim Zumbi nem senti dor Sério, Lohanha Vocês acharam esse negócio aí Quando eu penso que acabou Estambul 78 anos Istambul? Istambul? Esse é velho Não, Istambul Istambul é onde teve aquele acidente nuclear também Agencivo, cospe nas pessoas Será que veio do acidente nuclear? É perigoso, entendeu? Não teve algum acidente nuclear Acho que teve Não vai vir, gente A gente, caramba Vai que veio uma fantasia top, gente A gente até fez fantasia Fantasia pra assustar, hein? É Bom, e qual que você gostava mais? Esse aí é muito... Quanto que é esse aí? Agencivo, cospe nas pessoas Cospe? Puxa cabelo Odeia a criança e os animais Ah, não, sai Não, deixa eu ver Deixa eu mostrar aqui a cara dele Olha só Ah, tá gravando a tela? Tô, tô gravando Nossa, que bicho feio Não, esse aí não Mas tem o... Eu deixei por último Mais barato Júlia, eu não quero esse bicho aqui dentro Eu também não Vamos ver esse aqui ainda Sui... Sui Thais Esse rasteja Não, esse aí é o pior Não, esse rasteja... Eu lembro que no Dalky 10 Dava muito medo Dos que rastejavam O Dalky 10 do Japão Tem 90 anos Ele é um 100% de idade E pede a 45kg Caramba Muito magro Só osso Lento Mal-humorado Gosta de comer peixe Bom, pelo menos ele é lento, né? Ah, eles comem Eles comem o quê? Tipo, é zumbi Porque os japonês Comem peixe E come humano? Não, ele come peixe vivo Deve ser peixe vivo Não, mas zumbi normalmente come humano Sim Sério, gente Sabe o que eu pensei aqui? O peixe vai virar zumbi também Poxa, pai, que bizarro Ué? Possui dentes muito cortantes Sua saliva possui enzimas digestivas Que em pouco tempo Faz buracos na pele humana E possui andar rastejando Não, não, não Só de andar rastejando Eu já não ia querer ver Vê o mais barato também O Chernobyl Como é um tédio Chernobyl Chernobyl sim é usina nuclear, né? Você conhece o Chernobyl? Eu conheço Sim Ele é tranquilo, olha Ele é mais... Pô, tranquilo com essa cara? Tá doido Ele é do Brasil Ah, a gente deve entender Ele vai chegar antes É Ele vai falar e a gente vai entender 38 anos é o mais novo também Sim Os outros devem falar, tipo assim, outra língua Outra língua, a gente não vai nem entender A gente não vai entender Se bem que zumbi não fala, fala Zumbi não fala A gente não fala, tipo Porra, ele não fala Não Eu não quero esse bicho Que dá no primeiro lugar E esse aí? Mas não existe Vai Deve ser um boneco falante Ou fantasia Deve ser um boneco falante É, porque eu nunca vi Tipo, ó Porque, ó, se fala Deve ser um boneco falante Mas por que ele tá falando? Se tratando de deep web, Lohane, eu não sei Um olfato muito bom Possui sensores térmicos aguçados Eita É muito agressivo e forte Segura as pessoas e não larga mais Sente cheiro de sangue ao longe Odeia água Odeia animais de crianças E possui dificuldade de andar Isso é o melhor Tu acha? Se fosse alguma coisa E andar bem, tu vai gastar Não, mas o que que é isso? Você vai aprovar Se louco, Lohane É só 250 reais Eu acho que deve ser um boneco Que deve falar Porque aqui fala o que fala Pode até andar, né? Se for um boneco A gente usa pra vídeo Enrolou A gente usa Se for um boneco A gente usa pra trocar o rinan Tá bom Então vocês deixam de comprar? Assim, apoiar ou não apoio não É, pra vocês saírem daqui Pra gente continuar vendo o filme Meu Deus Eu comprei o cheiro de mil Qual você comprei aí? Eu acho que também É mais barato, lógico Então vocês Eles que vão escolher Porque a gente tá falando Qual é o que eu vou trancar A minha porta E não vou participar disso Eu não vou participar Eu não vou participar disso A gente vai se estateando Então meu pai deixou eu comprar Dumbi Então vocês vão escolher Qual zumbi a gente tem que comprar Comendo o que faz? Escolhe o mais barato Por favor, né Chernobyl É Porque do Brasil Eu vou chegar muito rápido É Os outros Tipo assim Eu não vou participar Tipo que vai esperar É meio mundo Agora O que vem do Brasil Tipo vai chegar assim Sim Então comenta aqui embaixo Qual vocês acham Que a gente tem que escolher Tá aqui os nomes Ó Chernobyl Kravilask Suitais Vradok Zilblou E deixa muito like Se quiser que compre também, né Muito like nesse vídeo Pro meu pai não desistir Pro meu pai não mandar de ideia Tipo assim Muito like E chama várias pessoas Pra deixar o like no vídeo também, né É, eles deixaram por pouco, né É Então escolhe rápido Comenta rápido assim E deixa o like Que no próximo vídeo A gente vai comprar Um zumbi que vocês escolheram Agora é só esperar Gente, tô muito ansiosa Comenta muito Eu não tô medo Agora é só esperar vocês Agora é só esperar vocês, né Uh Tchau 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 Obrigado.